Vamos avançar aí para uma nova personagem, como nós tínhamos combinado. Já temos aqui metade do nosso trabalho feito, que é outra design. Temos as duas personagens principais do nosso filme. Vamos avançar para a nova personagem. Vamos fazer o Amico. Porquê? Porque é uma personagem que vai derivar... Não vai derivar, mas vai ser muito baseada também no personagem principal. Porquê? Porque nós, no início, quando fizemos o teste das personagens, nós definimos que o Amigo vai ser a representação do vício. E tudo o que se vai passar de mau no filme, a cena da recaída, etc., a cena do vício, vai ser muito representada através de outra personagem. Vamos exteriorizar um bocado, tipo... Vamos exteriorizar essa parte mais negativa. Vamos tirá-la do personagem principal e vamos refleti-la no Amigo. Mas eles, em termos físicos, eu gostava que eles tivessem parecensas. Claro, fossem duas pessoas diferentes, né? Mas queria arranjar uma cena em comum entre eles os dois. A melhor forma de nós fazermos isto é partirmos do Nulo. Portanto, por significação do vício. Tal como o vício só aparece nos momentos descendentes do filme. O que é que isto implica? Implica que ele talvez tenha uma aparência assim meio... Tinha assim um ar meio hostil. Basicamente fazer um vilão. Ou seja, vai ter que ser o gajo que aparente ser forte. Que aparente ser uma ameaça. Isso é super importante. E vamos fazer uns sketches. Aqui qualquer coisa que nós tenhamos na nossa cabeça. Já sabem que o que sair. Portanto, vamos no flow da cena. Pronto, dentro disto, o que é que nós faríamos? Iamos tirar este aqui. Vamos tentar, se calhar, juntar este com este. Tipo, algumas características. Que eu gosto de coisas diferentes dos dois. Um gajo vertical não é mesmo. Alto. Uma personagem principal. Lá está. Em termos de estrutura de corpo. É isso que nós estamos à procura também. Seria triangular aqui em cima. Tentar puxar essa força que nós queremos. Depois tudo o resto seria tipo... Seria vertical. Portanto, temos esta cara aqui. Que é uma cara longa. Uma coisa que está forte, ó. Acho que sim. Apoi, Cartoon. Vou parar com os outros. Mas... Podemos fazer-lhe uma cicatriz também, por exemplo. Ah, não é mais tough. Imagina fazer uma cena só deste género, achando. Um triângulo assim invertido, né? Fazer muitos triângulos na estrutura da cara dele. Só não um personagem assim agressivo. Dá logo a passar. Outra vez um triângulo. Sempre a buscar os triângulos. Fazer aqui mais um triângulo. Loose loads. Como é que isso funcionava aqui? Acho que os testes que eu queria fazer já estão feitos aqui. E já percebi que dá para fazer mais ou menos o que eu quero. Estar sempre a pensar na cena da animação também. Por causa disso é que eu estou a fazer estas alterações, principalmente. Se fosse em termos de ilustração, claro que o outro tipo ficaria mais interessante, né? Em termos de linhas, etc. Mas para animar, me está sempre a pensar nisso também. Vamos tentar fazer a cara aqui de lado. Que é para depois avançarmos mesmo com a cena já definida. E aqui já temos aqui o trabalho orientado, um bocadinho mais orientado, mais organizado, depois para a Expression Sheet. Depois é só mudar as feições, tipo, não posso que nós quisermos. Fazemos umas calças de ganga, tipo simples, tipo justas, como eu tinha falado. Depois em termos de acessórios, etc. Podemos ver qualquer coisa, aliás, se ele tem o brinco, né? Talvez pôrmos uns anéis, etc. Depois as mãos também seria... Iamos pescar muito a cena do Nuo, aquelas mãos mais magras, mais retas também. Para mostrar alguma força. Se calhar um bocadinho... Este personagem se calhar teria mãos um bocadinho maiores do que o normal. Lá está outra vez para mostrar aquela força nele. Portanto, deste género, depois também temos que ver como é que este bocadinho se comporta, né? Também, portanto, se calhar fazê-lo justo, um bocadinho mais justo à cabeça. Portanto, fazemos uma aqui e outra aqui. Junta aqui embaixo. Já, nice. Gosto, 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 gosto. Bem, é isso que queríamos fazer. Acho que funciona bem. Temos aqui esta liberdade de tom para depois, na animação. Temos estas duas hipóteses. Ele, com o gorro, é o seu gorro. Vamos fazer as expressões principais. As três ou quatro principais. Mas, aqui, aplicado este personagem, por exemplo, ele sendo o vilão, vamos fazer as expressões se calhar um bocadinho mais intensas. Se calhar os olhos completamente fechados, se calhar não funcionam bem. Se calhar fizemos assim, quase a fechar. Lá está. Nós queremos fazer as expressões, mas também não queremos estar a alterar demasiado a essência do personagem. Também é um bocado medir essas duas coisas. Mas, já, vamos fazer as mãos, porque é uma cena importante que ainda não temos feito. Vamos por aqui, mete. Vamos pegar, se calhar, nas mãos do Nua. Já, vamos a partir das mãos do Nua. Agora, se fazermos assim, os dedos mais grossos, e assim, triângulo, acho que vai dar uma diferença fixa para o outro. Fazemos também aqui estes dois, e os anéis que nós faríamos. Assim, as mesmas grandes, que chamam-se a atenção. Isto já é para fazer palma da mão, portanto. E assim, as mesmas grandes, que chamam-se, que chamam-se, que chamam-se, que chamam-se, que chamam-se, que chamam-se. Portanto, vamos fazer cor, então. E vamos testando aqui algumas coisas, já com... Vamos pescar o Nua, também, já sabe. Temos que ter aqui algumas parecenças. Tanto pele, podemos começar logo com o tanto pele. Se bem que eu imagino, um bocadinho mais branco. Se nós puxássemos aqui com os azuis. 30, e altura, ele vai ser mais alto que o Nua. Eu tenho 1,80 m, vamos pôr 1,90 m. Seu personagem é mais alto. Aqui o amigo do Nua, eu acho que, no geral, ele... Acho que ficou fixe. Acho que até temos uma cena fixe, e até estou contente com o resultado final. Ficou um bocadinho diferente do que nós estávamos a planear inicialmente, talvez em termos de cor. Mas acho que ele funciona bueda bem, e transmite aquilo que nós queremos, portanto, acho que isso é o princípio. Acho que com a animação, a forma como ele se comporta, etc, já vai transparecer um bocadinho mais, e vai ficar ainda mais fixe, portanto... Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti